Música Para mim, desde garoto, na minha escola falava de aulas de religião Mas, geralmente, quando eu estou na aula de religião, coloca Deus no meio Então, assim, você vai dar, eu quando vou dar aula, eu coloco Deus no meio de aula que eu fiz Eu não falei de Deus no meio de nenhum Porque, se você for da aula de religião, e se você colocar Deus no meio, vai para várias religiões Eu dou aula de religião, de assim, comportamento, de ética, o comportamento que a pessoa percebeu Não, a minha, assim, eu dou aula, todo mundo é amigo Se eu falar de Deus, aí, ai, qual é a sua religião? Porque, se eu falar de Deus, e alguém ali, o corbudista É complicado, como a senhora fala, que deveria ter profissionais desde o começo de trabalhar Porque, como se eu falar de tanto, o país é laico, mas eles colocam, e quando a pessoa vai lá Você vê, o concurso que teve, espírita não entrou, e não entrou ninguém de tanta mulher Tem algo assim Não, mas, como eu li, tem um angústico, eu fiz um jornal do angústico Eu li, é, eles falam que eles não iam, é, foi o que eu li, tá gente? De repente, eu estou enganada Eles não iam, é, ser pago para falar sobre religião Um angústico E, eu acho complicado, na escola que eu visitei várias escolas Você chega lá, a professora tem outro lado Eu vou dar os dados para vocês Uma ditativa de professores de ensino religioso De dezembro de 2014 São dados da SEBUC, da Secretaria de Estado É, hoje, dados de dezembro de 2014 São 646 professores de ensino religioso Desses 346, 375 são católicos Duzentos e cinquenta e quatro evangélicos Nove espíritas Quatro humanistas Um homo e três iniciados Tá? Esses daqui são dados da SEBUC Tá bom? Passa a palavra Agora, olha só A pergunta foi O que o ensino religioso é necessário, né? Na escola? A questão, assim, do ensino religioso, como DT A questão, como a querida falou aqui Ao comportamento É que ele promove uma vida social dentro da pessoa Relativamente dentro da sociedade Eu tenho trabalhado sobre o comportamento religioso Ele vem influenciando a vida social por muito tempo Tanto a questão da moral, tanto a questão das leis Muitas leis, muitas leis, muitas leis que nós temos hoje Basicamente foi retirada por top do ensino religioso O ensino religioso, ele conhecia na vida da pessoa como um equilíbrio Como um equilíbrio O estado como um equilíbrio É, como você ensina Qual o teu estado como um equilíbrio O que ensina A história Ensina A filosofia Ensina A sociologia O ensino religioso Vai ensinar basicamente sobre fé Independente da religião que a pessoa pratica Então basicamente A necessidade do ensino religioso É a parte do equilíbrio emocional e também espiritual Eu acho que o professor vai sempre trazer o seu viés, o seu ponto de vista, que muitas vezes é até tenencioso, o que ele pratica, o que ele convive na sociedade, no meio da qual ele está lhe arraigado. Então, por isso que essas imposições e essas guerras veladas dentro de sala de aula, muitas vezes, dos pastor-professores e vice-versa, e o que eu acho que o maior, quem sai perdendo nesse conflito religioso, digamos assim, que é uma guerra religiosa velada, são as crianças, que muitas vezes não tem discernimento para decidir o que ela quer ou o que quer compor na sua vida religiosa. Ou muitas vezes, até mesmo nós sabemos que a criança, se ela estiver numa fase, não sou psicólogo, não é uma fase assim, onde ela está amadurecendo as suas ideias, muitas vezes por uma causa de querer se revoltar com os pais, ou até mesmo com os professores, ela vai tomar uma atitude totalmente contrária, aquela que ela deveria tomar para seguir o rumo na vida. E muitas vezes nós mesmo, como professores, ou até mesmo com os líderes religiosos, queremos impor de uma forma velada o nosso ponto de vista, que muitas vezes se faz de conta o que a criança está vendo naquele momento. Então, acho que apesar de ser uma coisa nova, apesar do Estado ser laico, eu sou totalmente contrário, esse ensino religioso foi uma coisa tão boa. Quando o Brasil era a colônia de Portugal, a educação que veio jesuítica para cá, era para a gente ter sido ou ser um país de primeiro mundo. Então, nós vamos ver que lá nos primórdios, lá na gente, a educação religiosa que veio com os jesuíticos, e até hoje em dia foi uma coisa privada, uma coisa que foi selecionada para as pessoas mais intelectuais, onde muitas vezes, ou na maioria das vezes, a população que carecia do ensino não ter, é uma coisa que se arrasta até hoje, ao qual a grande massa, no meu entender, nós somos, de certo modo, eu acho que o ensino religioso, ele traz muita coisa do passado ainda, muita coisa arrasgada ainda do passado, e eu acho que continua sendo, como advogado, eu acho que ainda é uma forma de manipulação de massa. Os jesuíticos, quando eles chegaram aqui, eles imporam, eles que estiveram aqui, ou como eles chamavam de nativos, eles chamavam até de bárbaro na época, ele foi imposto sobre eles, sobre eles que ensinam o religioso. Aqui, nós estamos vivendo o século XXI, não está sendo imposto, é uma opção, mas que essa opção seja válida, a pessoa precisa conhecer o conteúdo que ensina o religioso, e também qual professor que dará o ensino religioso. Ele tem que ser crédito, o professor precisa ser crédito. E outra coisa, quem está na sala de aula, ele não é pastor, ele é professor. Ele precisa ensinar, ele tem que se colocar como professor. Porém, muitos não praticam tal, eles esquecem totalmente. Dentro de sala, eu posso dar, porque eu estou participando dos outros amigos. Todos podem falar, tá? Elas vão comigo, depois o Rafael. Eu concordo com o Sanches, em gênero, número e grau. Sou contra, e se um religioso na escola, sim. Eu acho que a fé, a religião, a gente já tem em casa, já aprende em casa, ou na igreja. Porque todo mundo tem uma fé. Não, mas o ensino religioso não é para praticar fé. Não, mas espera aí, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Todo mundo tem uma fé. Ah, não aprende fé, aprende, porque eu, como criança, ponto. Por isso eu perguntei a Cláudia, desde quando, que é papo gatilho? Eu não sei porquê, eu assisti a ela, porque eu, muito tempo, hoje. Aí, o que acontece? Eu, ela obrigava a aturar para uma professora que era católica. Mas a escola era católica? Não, a escola não era católica. A professora era católica, ela queria impor para a gente a fé católica. Eu frequentava a igreja cristã e eu tinha que ir. Ela rezava e orava, mas só que ela, professora, estava, isso era muito tempo. Mas aconteceu. Eu não sou professora, eu não sei como está hoje. E assim, eu acho que, ah, ensino religioso devia ter um outro nome. Talvez, se eu tivesse um outro nome, seria mais aceito. Nas escolas, com as pessoas, com os pais. É igual ele falou, não é a criança que quer, é o pai que decide se a criança vai fazer ou não. Então, se eu sou cristã, eu vou querer que minha filha tenha aula com um cristão. Se eu sou católica, eu vou querer que ela tenha aula com uma pessoa católica. Eu acho que funciona mais ou menos por aí. Ah, não se aprende a fé? Eu não sei como é que está hoje, mas eu aprendi que a igreja católica é que eu mandava aquela escola. Eu acho que você limpo, mesmo dizendo que é matemática, fisioterapia, é mais importante que você é religião. Eu creio que sim, você é muito. E se você tem uma importância de patrofídeo? Eu creio que a gente não é importante, porque senão eu quero se discutir aqui. Ou enquanto estamos discutindo, sem saber por que eu vou comprar o negócio. Eu estou mais ouvindo a próxima, não você falou isso. Agora, eu acho que essa questão, eu achei que eu tinha aqui, eu teria confundido a cantar... Eu não falei que eu tinha com natureza. Mas eu tenho que ver. Quando eu fiz um pisco, vai dar um jeito, ou um jantista falar uma coisa. Eu quero ficar longe. Eu quero ficar longe. Eu quero que eu. Você vai ficar silenciado. Ou, ou... Eu tô aqui, você vai ficar... Eu pensei nisso. Eu pensei que não dei nenhuma posição, talvez pela forma como você conduziu a água, conforme a coisa foi colocada. Mas eu jurava que a pancária ia comer aqui. Não, sinceramente. Eu não vi o momento também que eu achei assim. Eu achei que era isso. Eu achei que era isso. Então, eu acho que... A gente sabe que a gente não tem que ser necessário. Porque não pode ser optativo. Porque para você aprender, por favor, lá desde a base. Entender, receber essa ideia, essa questão, esse respeito. Como isso pode acontecer? Respeitar o outro desde a base? A base. A partir do curso religioso que não seja bem desse curso. E aonde que vai se aprender a respeitar o outro desde a base? Ali embaixo na base. Aonde? Na casa. Aonde? Na escola. Na escola. Na escola. Por exemplo. Porque em casa, você vai ensinar o seu filho dentro da sua religião. É o tradicional. Isso, mas não. Você falou, eu quero que a minha filha tenha aula de ensino religioso cristão. Eu implemento, entendeu? Os estudos de ensino religioso não precisam. Por exemplo, eu tinha que ter conhecimento. Porque na verdade caiu tudo no meu colo. E eu não tinha nenhuma ideia que eu... Tá. Essas disciplinas não estavam na grade da pós-graduação de vocês. Não. Não estavam. E vocês fizeram estar na grade de vocês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vocês fizeram a aula do Ensino Religioso? Ou foram saber uma coisa que eu tinha comentado muito. E aprendi coisas novas que eu sabia, nós realmente a religião, realmente foi pesquisito lá. e quando o Trajão vinha, conversou comigo para a gente entender essa coisa ali. Atualmente, eu gosto, eu gosto que me ajudou a entender muito a quantidade minha na minha própria sala de aula. A minha própria sala de aula me fez a gente entender como, enquanto a sala de aula, eu me sinto um religioso. O que o ensino do religioso passa, o que a gente deseja passar. Minha postura na sala de aula tem muito a ver com o que o ensino do religioso me propõe. Agora, eu vou dizer o porquê que a gente tem exposto, porque eu não sabia, mas eu acho que não tem que estar errado. Tinha que ter, porque a própria literatura, as ciências sociais e religião, tem que ter ensino religioso, porque não é a minha opinião. Como vocês fariam para incrementar isso na sala de aula e atrair a atenção dos alunos? Apertar o desejo neles, possivelmente o aprendizado no ensino religioso, essa matéria aí. É só colocar para eles o que está acontecendo, segura. Estamos fazendo um estudo simulado, tá? Aqui eles estão defendendo a disciplina de ensino religioso, e aí eles estão atacando a disciplina de ensino religioso. E os demais estão fazendo a pergunta, defendendo, atacando, tá? É um filhão, tá? Antes, meu querido, eu queria fazer um pedido para a própria, para juntar as próprias. Professor, primeiro, me diga, explique para mim, para todos, com gentileza, quando eu quiser, o ensino de ensino religioso, é, por que foi implementado o ensino religioso? Por que o ensino religioso? Por que o ensino religioso? Ensino religioso já veio desde... Não, não, como lei, como lei. Como lei. Quando, é... Da época... Da época do... Da época do ensino religioso, né? Veio a... Implementação da disciplina. E aí, teve uma entrevista dos pioneiros, vocês como professores de história, melhor do que ninguém sabe, que teve uma revolta, que eles não queriam. A disciplina, que o senhor não tem processo. E aí, veio a disciplina oferecida como obrigatório oferecimento, mais facultativo para os alunos. Então, isso vem desde o início do século passado, a... O crescimento da disciplina. Porque o Brasil, vem de uma tradição católica. Sempre veio. Então... Só que... Só que... Essa disciplina, ela vinha com um caráter, sim, confessional. É... Porque o Brasil tinha toda essa tendência da... Da trajetória do catolicismo. E você está certa quando você disse que você teve aula nas escolas públicas com caráter confissional católico. E era assim mesmo que acontecia, até muito pouco tempo. Era dado com toda uma carga da igreja católica. E isso mudou há muito pouco tempo, gente. Há muito pouco tempo. E eu vou te falar que hoje ainda, alguns colegas, tanto do confessional católico, quanto do confessional evangélico, infelizmente, ainda fazem o dozelitismo, puxar sardinha para a sua religião. Como hoje, em 2015. Por que que hoje a luta é de um ensino religioso não confessional? Porque nós não acreditamos. Nós que lutamos por um ensino religioso laico. Nós lutamos para que o aluno tenha a formação completa. Hoje, o que nós queremos, os defensores do ensino religioso, queremos o ensino religioso como formação total de vida. Para que o aluno possa despertar a sua religiosidade. Esse é o objetivo do ensino religioso. O que nós lutamos e o que nós queremos. Mas existem profissionais ainda que não trabalham dessa forma? Existe. Como existem pastores que não respeitam as demais religiões. Não é o caso dos meus pastores do bem. Quantos pastores você conhece? Quantos pastores você conhece que demonizam as religiões matriz africana? Pastores da sua própria igreja? É ou não é? Padres. Padres da minha igreja católica. 2015, gente. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Essa turma que está terminando esse módulo hoje, essa turma de pós-graduados, que está aqui para fazer a diferença. Para mostrar que nós podemos fazer, sim, algo diferente. Vamos conseguir? Não sei. Mas seremos multiplicadores. Eu não quero ser profissora e não sou profissora e não sou profissora religiosa ou profissional. Se a gente vai conseguir levar essa bandeira adiante, não sei. Mas a gente pode tentar. Eu posso trabalhar na minha escola e fazer a diferença com os meus alunos, só que na escola ao lado pode ter um professor que está trabalhando de maneira errada. Eu vou bater na mesma pédula sempre. A diferença está na formação. Nós temos que formar os profissionais e ajudar a formar o que o Rafael falou, formar os alunos desde a base. E aí você falou que na família eu formo os meus filhos a não serem intolerantes. A respeitar a diversidade, a respeitar o colegio que está ali do lado, que é o Evangelho, a respeitar o colegio que está ali do lado, que é o Evangelho, a respeitar o colegio que está ali do lado, que é o bandista, que é a que eu não existo, o que não é nada. Mas eu tenho essa visão dentro da minha religião. Mas eu levo a minha filha mesmo. A minha filha é mais capeteza. Porque eu sou católica. Mas eu, enquanto mãe, mas enquanto professora em sala de aula, eu não vou formar o meu aluno e nada disso. Aí que está a importância do ensino religioso. Vocês estão entendendo? Porque enquanto professora eu não estou influenciando o meu aluno em nenhuma das religiões. Eu estou mostrando ao meu aluno um leque de religiosidade. Vocês que fizeram os trabalhos, vocês viram que não tinha nada falando de religião. Estavam falando de diversos temas das religiões. Você não estava influenciando o seu aluno em nada. Você estava mostrando de tudo das religiões. Até para aquele aluno que não tem religião. Você estava respeitando o direito do seu aluno de não ter religião. Você não está criticado? Você tem esse direito. Mas olha, essa religião tem esse direito. Essa religião tem fé. Você não tem fé. Mas a fé é isso aqui. E se você não sente isso, você tem esse direito. Mas nós que sentimos alguma coisa, fé é isso. Não te despertou? Mas a fé é esse sentimento. Se não despertou em você, parabéns. É isso aí. Nós damos também esse direito. Mas isso é acadêmico. Isso é estudo. E a família não dá o estudo. A família dá religião. Quem dá o estudo é o professor. E é o professor de ensino religioso. O grande problema está no nome da disciplina. Coloca a carochinha. Coloca o nome que você quiser. Mas por que nós temos que dar conceitos de economia, conceitos de política, conceitos de ética, conceitos de moral, conceitos de matemática e ciências? E aí o conceito de melhorar a pessoa no plano espiritual a gente não pode dar. Porque isso fere a Constituição. Acadêmicos, vamos lá. Então, nós temos que formar um indivíduo politicamente, socialmente, intelectualmente, mas espiritualmente, nós não podemos porque é contra a Constituição, porque o Estado é laico. Então, temos que deixar as nossas crianças e os nossos jovens se matarem, se prostituírem, irem cada vez mais para o vício, para o ócio, para a banalidade, porque não podemos falar em nome de algo superior em que nós não estamos falando em nome de Deus. Estamos falando em algo maior, que ele pode ou não acreditar. Eu não estou aqui como professora de ensino religioso para falar em nome de divindade nenhuma. Eu só quero falar para o meu aluno que ele precisa se respeitar, respeitar ao próximo, respeitar ao outro, e que nós temos, por causa do ensino religioso, através do estudo, meios para fazer com que ele se desperte para ser uma pessoa melhor espiritualmente. É só isso. Eu só quero ter o direito de ministrar a minha disciplina e que me respeite por querer dar a disciplina. É só isso que me tem nesse sentido. Professora, eu não sou muito ligado à religião, mas com as suas palavras, que vai nos confortando e vai criando uma ideia, eu acho que eu posso definir, no meu ponto de vista, que sou ateu, não sou muito ligado à religião, da três situações, acho que preponderante. Uma é o que é fé ou ausência de fé. Um que é ideologia ou ausência de ideologia. E o outro, o que é religião e o que é não ter religião. Acho que se o professor conseguir definir esses parâmetros, por que ter fé? Ter fé até para poder mover as pessoas, até para que as pessoas tenham altivez, para que as pessoas tenham grandeza, ou mesmo baixeza, a ausência de grandeza. Eu acho que a questão da fé está muito mais em você buscar um norte, buscar uma fonte. E que às vezes está muito em contradição com o que é a ideologia. Porque também a gente precisa acreditar em alguma coisa, em transformação. A gente vive em sociedade, a gente vive em uma república. Então tem lá os ideais. Agora fala de tiradentes, resgate de tiradentes, desenforcamento de tiradentes, a questão da nacionalidade, território, nação. Então a coisa vai ampliando. Quando a gente vai para o aspecto ideológico, a gente vai pelo conceito de poder. Que tipo de poder? E a gente olhando a composição política nossa, que é a república, temos bancárias evangélicas, de várias demandações lá dentro. Não é uma questão que tem um aprofundamento muito grande. Vocês viram agora, nós estamos em uma fase emblemática. Dia 21, dia 19, dia do índio, dia 21, tiradentes, dia 22, descobrimento. Nós estamos em uma fase assim, dia de São Jorge, o Velho Guerreiro. Eu quero aqui sugerir que vocês assistam um vídeo que eu fiz sobre o que é fé e a ausência de fé. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu montei nesse trabalho de 30 a 35 minutos. Já está na página de vocês, mas vou tentar mandar. Porque eu tentei buscar essa resposta. O que é ter religião? O que é ter a ausência de religião? Quer dizer, a religião leva muito em consideração os aspectos geográficos. Onde eu estou? Eu estou em São João de Militi. Quem é que está no meu entorno? Eu estou do lado de quem? Eu estou do lado de uma comunidade quilombola, que trabalha a cultura africana, a raiz africana, o jongo. Obviamente, se eu estou ali, se ali é meu campo, estou muito mais próximo à ideologia, à identidade de matriz africana do que não. Se eu estou em uma aldeia, se eu estou próximo a uma cultura local, eu estou muito mais próximo a absorver aqueles deuses, aquela cultura ali, do que não. Se eu estou próximo a segmentos, a própria minha família que tem uma cultura religiosa, eu estou muito mais propenso a seguir aquela tendência. Embora não é porque o pai é evangélico, ou macumbeiro, ou bandista, ou budista, que os filhos têm que necessariamente ser. Mas se eu a gente conseguir, eu agora assim que eu vim, você perguntou a todo mundo por que veio fazer essa matéria, né? Eu particularmente, o que me despertou aqui foi estudo da história da África, né? E aí eu tenho curso, não teve grade, aí eu assisti uma aula do Trajano, e aí eu resolvi estudar esse, para não ficar parado, e acho que foi muito proveitoso. Eu até fiquei pensando, o que eu vou estudar, já que eu não levo muita fé nessa coisa de religião, né? Eu estava, por exemplo, aí eu comecei, para fazer esse vídeo, aí eu botei na televisão, agora só tem uma questão evangélica, de madrugada, qualquer canal é evangélico, né? E olha, é assim, é um sadismo total, né? É cada loucura, assim, realmente. Aí eu botei assim, aí eu estava vendo o bispo Marcelo falar. Aí ele estava falando exatamente assim. Olha, ter fé é acreditar numa coisa que você não vê. Ter fé é você pensar numa coisa que você não tem muito como acreditar, porque você não está vendo. E começou a falar fé, ausência de uma coisa, mas que ela existe, que nós sabemos que existe, e aí começou a devagar. Então, eu acho que se a gente conseguir, na condição de professor, né? Eu acho que foi muito proveitoso a sua sugestão da gente montar uma aula, né? Oito aulas, quais são os elementos que nós vamos utilizar, qual é a pesquisa que nós vamos utilizar, porque o professor, assim, mas tu tem que fazer a pesquisa também sobre o tema. Na qualidade de professor, se eu vou falar sobre fé, eu não posso simplesmente colocar aquilo que está na minha cabeça ou da minha religião. Aí eu não estou sendo professor, eu estou professando uma identidade religiosa, né? Eu estou limitando o alcance. Eu não estou, acho que na qualidade de professor, seguindo as diretrizes da educação, que é o fato de ser Estado laico, né? Quer dizer, a predominância no Brasil, Brasil colônia, era que o Estado, a religião católica, ela pertencia à hierarquia de poder, né? E hoje, o Estado, ele tem uma postura não religiosa, né? Mas a gente está cercado dos segmentos religiosos, né? Até o Vaticano é um Estado, né? Então, a gente não pode negar a questão da religião. Agora, se o professor, ele não amplia seu leque, e como a gente viu aqui, o Trajano, né? Trouxe uma apostila, onde ele tentou dar uma síntese geral do que é religião. Todos aqui receberam, né? Eu acho que foi uma grande contribuição. Foi curta a monografia dele, mas se a gente fosse aprofundar, é tanta coisa. Então, se a gente conseguir, professora, de forma isenta ou crítica, colocar o que é fé, mas ampliando o leque, a fé, para o budista é isso, a fé ampliando o leque, né? E levando esse material didático para os alunos, eu acredito que a gente vai mudar um pouco a ideia de o que é religião. Porque, do contrário, o que é religião? Ih, aquela chatice, ih, aquela mulher ali, ih, rapaz, aquela mulher ali é maluca. Quer dizer, a gente distorce a figura do profissional. Então, a gente tem que encarar, eu hoje, por exemplo, não tinha noção nenhuma, mas hoje eu tenho uma visão de que o estudo religioso é importante. Se o profissional que estiver lá, ele for imparcial, impessoal, né? É trabalhar as diferenças, as diversidades, né? Mas se eu chegar para lá, olha, religião para mim é Ave Maria cheia de graça, hein? Então, começa a mudar. Então, esse trabalho que eu fiz agora, até para buscar resposta para mim, até estava falando com a Cláudia do que é religião, o que é fé, né? Eu montei esse trabalho agora de meia hora, traduzi ele em 35 minutos, mas tenho que fazer umas correções pequenas. Então, eu estou botando aqui a música de Ave Maria, aquela, né, bem profunda, e aquela música de Ave Maria, assim, né? Aquele instrumental, assim. E eu estou mostrando outras coisas com aquelas imagens. A diversidade. E, ao mesmo tempo, você está cantando para São Jorge e vendo outra diversidade, né? E aí, as diferenças que a gente vai trabalhando, é... Você colocou uma música evangélica? Eu botei, botei. Inclusive, eu peguei... Eu peguei aquela... Uma música muito famosa, né, da Igreja Evangélica, até cantada pelos católicos também, né? Que é uma aí que todo mundo cantou. Me fugiu a música, mas é... Me fugiu agora, mas já está na página e tal. Eu exatamente comecei a trabalhar essas questões para que a gente pudesse utilizar esse material. Ficaria muito satisfeito e que a minha contribuição pudesse servir como um instrumento até de memória para a gente. O material todo que eu consigo, fotografia, tudo vai para a página, né? Mandei para a professora para dar uma olhada, para ver o que é. E foi difícil, não foi um trabalho assim fácil, inicialmente, porque você precisa de fotos. Mas como hoje nós estamos nesse mundo online, eu quero uma foto de evangélicos em passeato. Aí você bota lá a imagem, aparece, né? Então, eu acho que o trabalho está, assim, plausível. Eu acho que... Como um instrumento de distanciamento, mas que... E eu tentei focar esses elementos, essas críticas que a gente vai colocando de forma didática, sem ser uma coisa chata, de forma simples, né? E que possa, de uma pessoa leiga, ter uma noção. Ah, eu não sei o que é fé, ah, eu não sei o que é religião, não sei o que é nada. Eu acho que está ali bem didático, né? Sem ser uma coisa chata. Eu sou a professora aqui. Eu tenho que ter uma olhada aqui para dentro, para ver o que você falou. Você, quando eu não perco, a tua filha assiste missa, e ao mesmo tempo, ela sai da missa ali, ela vai ver com a família. É... Todos os documentos da igreja católica. Você concorda comigo? Sim, ela faz catequese. Sim, ela faz catequese. E como é que você quer que a tua filha se comporte em uma sala de aula com o professor de ensino religioso? Sim, ela faz catequese. Aí, tá? É... Se... Ele chega ali e ele começa a falar sobre a... Não estou falando que você faça isso, tá? Baixa o dedo, por favor. Ele começa a falar sobre a religião dele qual seria o comportamento da sua filha. Qual seria? Eu vou te falar do meu filho. Ele falando da religião dele? Isso, da religião dele. Qual seria o meu comportamento da sua filha? Como professor. E ele? Ele tá errado, é isso? Não, não. Isso eu... Não, mas você não coloca isso pra você. Não, não. Isso eu sei que você te fala. Então, a gente já veio falando na discussão aqui que muitos professores, eles não conseguem... Eles trazem o dogma pra ter sala de aula. Ah, aí ele tá com o chão. Ele vai trazer o dogma dele. E a tua filha que tem a iniciação na igreja católica, que tá fazendo catequese, de repente ela não vai gostar. Mas ela tem a iniciação. Aí eu tô com o meu filho que tem a iniciação na igreja de uma geração, que ele também não vai gostar. Então, essa problemática, ela sempre... Ela sempre vai gerar o preconceito. Sempre. Sempre. A ideia do seu autofono, uma ideia de um pastor doido, que ele precisa trabalhar com respeito entre as religiões. Meu filho chega na minha casa e ele falou pra mim sobre ele. No dia de São Jorge. eu expliquei pra ele. E ele falou, pai, mas e aí? É pecado, não é? Olha a pergunta que ele me faz. Eu falei assim, eu prefiro que você ore e eu prefiro que você respeite. Eu não vou te dar essa ideia de pecado agora, porque você vai ter que descobrir isso. Porque eu costumo dizer o seguinte, o filho de evangelho, ele só se... Ele só passa a ser evangelho quando ele tem a ideia de saber. Meu filho ainda não quer. Entendeu? Minha filha, de 18 comandos, ela falou, minha vida vai ser uma moça evangélica. Vai lá, fica lá. Acabou. Eu não defino... Eu não é o meu filho pra ele mesmo, mas me defino religião pra eles. Não defino. Deixo bem claro nisso. Para isso ter... Para isso acabar, para essa questão acabar, o professor do ensino religioso, ele poderia dar a sua aula. Eu já vi aula de ensino religioso com o professor do colégio de meu filho, mas me fantástico. Não toca de religião, não toca nada. E para isso acabar, eu tento na nossa casa, para onde nós levamos nossos filhos, o que nós fazemos com eles, nós temos que falar uma coisa para eles. Você precisa respeitar a religião do outro. Você precisa ter esse respeito. E a partir do momento que ele tem esse respeito, ele vai começar a entender a forma de um ensino na área religiosa, ou não, diferente. Ele vai estar com o bandista do lado, com a criança, ele vai estar com o católico, com o homem, com o que for, e ele vai respeitar e ter amizade. O meu filho tem amizade com o outro. Não acho que tem dois gêneros, eu acho que a mãe dele é um bandista. Eles brincam de futebol o dia todo. E eles não falam de religião. Eu levo, muitas das vezes, o filho, esse dois gênero, para o colégio, ou para o meu filho. Nem indo dentro do carro, eu coloco, sabe? Porque eu preciso respeitar. Eu preciso ter esse respeito. Entendeu? Então, eu acredito, para a área de ensino religioso, ela ser bem forte, tá? Nesse presente certo, precisa ter o respeito da religião do outro. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Porque a gente está em iniciação dele, no nome do religioso. Tá? O meu filho não sabe tantaíno, sabe coisa da Bíblia, sabe. Porque eu sou evangélico. Entendeu? O espírita, ele também tinha que fazer isso. O homo, ele tinha que fazer isso. O bandista tinha que fazer isso. O católico tinha que fazer isso. O grande problema é que a gente, ao invés de respeitar, a gente ojeiza a religião dos outros. A religião dos outros. A religião dos outros. E a gente tinha, Paulo, que estreitar lá, o diálogo interreligioso, ele tinha que ser maior. Eu tinha aqui na sua igreja que levava os meus filhos para quem diz o que é. A Adriana, que estava fazendo a catequese, o Gabriel, que é sete anos ainda não. Ela me fala assim, mãe, essa igreja é evangélica? Porque eles não sabem a diferença. Falo, não, filha, é católica. Mãe, o que é evangélica? Filha, é evangélica. É uma outra religião. Mas o que é? Falei, eu vou te levar lá um dia. Então, eu quero levar. Só que existe também o preconceito. Eu serei bem recebida. Por isso que eu te falei. Se eu chegar na tua igreja, não tem de importância que ela não é parecida para ser queimada na fogueira. Entendeu? Porque eu não sei como que eu serei recebida. Eu quero ir para o centro de Umbanda, do Wellington. Como que eu serei recebida? Como que... Quero que vocês vão na minha igreja. Como? Porque enquanto a gente não tiver este diálogo interreligioso, nós não vamos a lugar nenhum. Fala, 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 fala. Enquanto não tiver esta comunhão de ideias, não iremos a lugar nenhum. Porque o seu filho tem que falar assim, pai, que pecado? A missa é diferente, né? Do culto. E não fala assim, é pecado. Não existe um pecado que existe e é exato. Não é se eu tenho que perguntar, pai, é pecado? Não. Pai, é diferente. O pecado, desculpa, não existe. existe a diferença. Não, meu filho, não é pecado. Lá, existem glóimas diferentes. Ou, você fez outro sinal da cruz, ou, não, está acabando de rezar. Você reza muito, não é? Então, ele não entendeu, né? Foi de novo. Dentro da igreja tinham as pessoas vestidas, né? É dele, com a exibição de São Jorge, tinham pessoas do Padrão Lé, trajadas, dentro da igreja católica, pessoas que frequentam a missa e que são respeitadas pelo pago e recebem a minha comunhão. Isso eu acho ráceo, porque é respeito à religião e à reza que São Jorge não são católicos, mas que é vulnerável pelos humanistas que os padrão existem, que é de pecado. Eu acho que enquanto, Paulo, tiver a minha religião, a sua religião e eu não partilhar da sua, a gente não vai jogar bem. Eu acho que se você tiver a minha, a sua, a nossa, da sua, e a tua, e eu acho que quando a gente não tiver assim a nossa, a gente não vai caminhar. Eu sou católica, eu sou evangélico, e quando puder eu estar na sua, você estar na minha, e a gente transitar livremente, sabe, vamos lá, isso, vamos lá, tudo, vamos. Olha, essa, eu chegar na minha igreja e falar do meu vado, olha só, meu aluno, pastor Paulo, está aqui, e olha, o pastor Paulo está aqui, poxa, bem-vindo. De uma forma que não vai ferir o outro. É o que a Bíblia diz, é o que ela está colocando. O evangelho, ele gosta muito de ler Bíblia, talvez, eu sei o que é, mas o problema é que quando a gente pega um contexto, o rosto, aquele contexto, e a gente demoniza tudo. Então, o que que é, eu estou falando como, posso falar como o Paulo evangélico, como o pastor evangélico, o que que é a ação do Espírito Santo na nossa vida, o que ele produz, o que produz Deus na vida do ser humano. Não é debate, não é brigas, não é tristeza, mesmo porque o Espírito Santo ele é sensível, segundo a palavra de Deus, e o Espírito Santo ele vai proporcionar a nossa vida amor. Eu não posso nunca me degradear com a com a professora e a aula, porque ela é católica, eu não posso fazer isso. Eu posso sim me confraternizar com ela em amor. E é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz para a gente pegar e matar o outro. Ele não fala nada disso. A Bíblia não condena os impostos, né, e ele chama ele, ele se convida para ele jantar ou almoçar na casa dele. Ele andou na casa daquelas pessoas que mais eram recursos à sociedade, roubavam, matavam-se por outro. Ele não fez discriminação disso, e é isso que nós não temos que viver como valores na nossa vida religiosa. Valores que eu nunca posso chegar e maltratar o meu irmão, porque ele também é uma criatura de Deus, é criado de Deus. Como posso dizer uma imagem de Deus? Então, essa aula que, esse tempo todo, não vou falar para o senhor que era aquilo que eu queria, porque quando o Trajão me apresentou a pós-graduação eu achava que seria próximo à ciência da religião. Mas como a gente estuda aquela questão sociológica na faculdade do Histórico, então eu me interessei pelas coisas sociais também, mas falamos muito pouco na área de religião. Temia tem mais, religião é descomparada, a sociedade do sufrimiento e do exalto, a qual foi tanto prejudicada, totalmente, a culpa do professor opertal, totalmente prejudicada, aí a gente tem que ter mais dessas aulas, o rei que consegue se encontrar. Eu tenho certeza que no início aqui, quando eu me declarei que eu era pastor, alguém falou isso aí, vai dar, desculpa a expressão, é ele. E do proselitismo, que é que é, ele tem que ser evitado a mover todo custo, você não pode expor, é que nem o professor de História, o professor de História ele está ali investigando os fatos e dentro de uma perspectiva melhor possível do científico, da mais científica do cifra, relatando os fatos com os alunos e procurando despertar eles para aqueles fatos e como que aqueles fatos podem impactar na atualidade. E eu vejo que o professor do ensino religioso, ele também tem que ter essa postura intelectual diante do objeto do estímulo dele que é a religião, o fenômeno da fé, a cultura, a diversidade, a intolerância, ele tem que ter uma postura intelectual, independente do que ele seja. Mas existe em determinados momentos que isso impacta e conflita eu pessoalmente porque eu fico muito cara de crente, porque eu sou crente. Então é impossível uma pessoa olhar para mim e dizer assim, aquela mulher é crente. Eu sei porque eu entro dentro do ônibus e uma pessoa fala passa de mim, ela fala assim, vai ser uma irmã. que é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Porque eu tenho cara de crente, eu não sou crente só por dentro, só crente por dentro e por fora também que eu costumo dizer porque eu me visto como crente e a minha igreja é extremamente doutrinada com relação a isso. Ela não abre mão disso. Ela pensa que nós temos que vestir dentro do que nós somos e pronto, acabou. E eu sou mais ou menos assim também. Não ligo muito como que isso vai impactar nas pessoas porque eu tenho o princípio de respeitar a pessoa. Então, eu respeito e também espero ser respeitada na minha postura, na minha maneira de me vestir, na minha maneira de me comportar. Como eu respeito e correto também. Então, analisando nesse aspecto, é impossível eu não projetar aquilo que eu sou com o meu amor. Entendeu? o que eu quero dizer? Eu vou entrar na sala de aula e o meu aluno vai dizer assim, olha, ela é crente. Ela foi... Deixa eu ver. Não, eu estou aqui no chão de chão de chão não, eu estou justamente nessa. Ela é crente. Você pode ser gente. Eu não estava ajudando, mas eu tirou aqui. A gente queria a chão, mas eu não queria a chão. E lá, quando a gente olha para ela, a gente vê nitidamente que ela é católica. A coca-cólica comeu na devota de uma chão. porque ela é tatuada, ela é tatuada, é a maneira que ela não tinha coragem, de representar, de mostrar o quanto era importante para ela isso. Eu tenho que mostrar o quanto é importante. Agora, tem colegas que não têm. Eu olho para a Vanessa, eu olho para a Carla, eu olho para o Edson, eu não sei o que eles são, qual fé que eles professam. Porque eles não manifestam isso. E outras pessoas não manifestam. então eu acho que eu tenho que ter um cuidado maior ainda para não cair no prosentismo, para não cair no profissionalismo, para não deixar com que a minha aparência, a minha postura venha a interferir na decisão de um adolescente de uma criança por causa de uma violência. Para conhecer a defesa que existe por que dentro da sala de aula ele não pode ser um líder religioso, ele tem que ser professor. Se a pessoa, ele é o professor, ele está numa faculdade, está aprendendo a mencionar, está aprendendo a colocar, é imputível, é o Paulo Tereza, o Paulo Tereza, colocar para o aluno que ele precisa medicina religiosa não imposta, não imposta, mas medicina religiosa que faça com que ele venha a entender em questão de religiosidade, em questão de fé, em questão de história religiosa. Essa questão de medicina religiosa que a gente percebe que virou um início, que retomou isso nesse sentido, virou um espaço de discurso de religião. e números indicam isso. Então, você tem 300 e poucos professores católicos, 200 e poucos evangélicos nesse espaço da escola. E aí não tem como não tem como te vincular nisso. Mas a realidade também do país, né? Isso, e o aluno se sente inferior, tá? Porque, ó, meu filho diz assim, mãe, eu não vou falar nunca que você vai fazer minha cunga, mas eu vou fazer com oração. e vai dar o que você acha que o moleque dentro do crente, então vai decidir que pegou. E vai não explicar isso com ele. Por tudo que eu vou falar. Tem que ter moração. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se eu olhar o paticadinho no país, não, não. no colégio eu conheço todo mundo. Não, eu sou o mesmo de professora. Você, cara? Ah, eu sou uma espírita, eu sou uma espírita, gente. Mas não, no colégio é que nem esse de ético. Ninguém, a gente, sabe o que? Não, não. Ninguém, não. Não, não. Não, não. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem. Até porque as pessoas não se preocupam. Sua economia de ser religioso. É, a comunidade dentro das escolas. Não tem. Tem até uma igreja que é Vitória e Cristo. você e a Leide são exceções que se denominam amor de Deus. Sim, é. É muito raro a pessoa se aceitar e falar da sua religião. Então, o que está no papel é verdade. É, mas como o outro não morou? Deixa o André terminar de falar. Não existe. Deixa o André terminar de falar. não existe. O que o André está falando é que o número, o número, professor, ele é um estético que o número é menor. Aí ele estava falando que o número é menor porque a quantidade de fies é menor. Agora, o que você está tratando é um outro, você está falando de preconceito na escola. eu dei um estético meu filho. Eu já fiz isso. porque é uma escola evangélica, tipo, a escola fluminense de São João é evangélica. Ele não contrata a espírita. A postura dele como dono de escola evangélica. Agora, no ensino público, isso não pode assistir. Não, não. Entendeu? É o que eu estou falando. Mas toda espírita contrata evangélica? Muitas. É isso? É. Então, é algo do racional que a gente precisa entender. É uma placa de uma idioma. É? É. Então, assim, essa é a grande compradição que eu vejo. Ah, não, não, não sou essa. Não, não sou essa. 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 Você precisa. Você precisa de uma praca. Além de passar, você precisa de uma praca no futuro. Da sua realidade religiosa. É. Então, é uma compradição. A gente discutia no ensino que não se torne de religião, mas você exige junto com a pessoa. tristeza. Isso é o que eu vejo. A gente discutiu. 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 que os professores que trabalham sério com o atendido, isso deve ser mantido. Porque aí o que está se discutindo não é religião. Você está discutindo valores para a vida do padrão. Então, esse é o problema hoje que eu vejo. Essa é a contradição de você. O Paulo trouxe algo sobre o respeito. Eu acho que nós, como previsões, nós devemos ensinar mais sobre isso. Estava em Araruama essa semana e me liga uma pessoa que mandou mensagem depois de uma hora e meia que eu vi a mensagem e liguei para essa pessoa e a pessoa falava assim Pastor, liga para mim urgente. Caramba, o que que houve, meu Deus? Liguei para ela e ela disse assim Pastor, colocaram um despacho no meu portão onde ela não podia nem entrar e nem sair porque o negócio tomou o fogo dela todo. Então, eu acredito que a partir do momento que você ensina o respeito ao próximo isso não vai acontecer porque isso é uma falta de respeito que na minha ignorância a pessoa devia ser presa na minha ignorância porque foi uma falta de respeito em fazer aquilo dali. Ela falou assim o que que eu faço? Eu falei assim tira daí antes que começa a perder pega e joga por isso infelizmente você vai ter esse trabalho infelizmente a pessoa te deu um trabalho só isso porque isso aí não tem efeito para você falei para ela não tem efeito para você entendeu? então nós vemos que a falta de respeito ela é muito grande aí nós temos que aplicar isso na sala de aula aí o Henrique trouxe trouxe olha só que o professor ele tem que ser professor ele não pode ser líder religioso beleza eu concordo mas e se o aluno né descobre qual é a sua religião e chega para você em particular e pede uma ajuda e aí aí eu me meti da escola eu me meti da escola e me vou se ensinar como líder mas aí que tá aí que tá o que você vai fazer ali vai refletir amanhã na sala porque esse mesmo aluno que te procurou hoje é o mesmo aluno que vai falar amanhã o professor isso eu procurei ele entendeu? isso já representa na família quando você pega o teu filho que foi leva para uma instituição já tá refletindo então é uma polêmica tem coisa que a gente não tem eu entendo na minha percepção olha bem aqui eu não posso fazer isso entendeu? então você vai lá no centro que eu frequento me procura lá você vai lá na igreja evangélica me procura lá entendeu? porque você vai aonde se eu procurar não te colocar em particular eu não posso tratar desse assunto não porque isso vai refletir na história não você não pode levar o seu aluno para a sua igreja você tem professor eu tô sentindo algo e eu gostaria de procurar alguma religião qual é a sua religião? filho a sua religião se você é terra você vai procurar alguma religião qual é a religião da sua família? não tem então você vai procurar alguma religião que se aproxime daquilo que você vai você procura a igreja evangélica mais próxima para a sua casa assiste mais você procura a igreja evangélica mais próxima para a sua casa qual tem? tem essa igreja de Deus? vai lá e se conversa com o pastor quem é fazendo lá? vai lá e conversa com o pastor assiste o pastor tem que abraçar para a crítica? vai lá e assiste o aluno o aluno gente endelza o professor é isso aí é porque aí o aluno vai procurar a sua religião meu amor você vai mesmo o professor o senhor pode me ajudar? posso se você quer ajudar o seu aluno você vá com ele vamos lá e aí você está exalindo do seu papel e aí você está fazendo o seu papel de orientador você vá com o seu aluno vamos lá vamos lá cheguei vamos lá pastor o senhor da assembleia olha só esse meu aluno está aqui em dúvida de que religião o senhor pode orientar o negócio é mais porque as vezes envolve a família as vezes você tem que ir na família no pai na mãe ele ama ele ama uma pessoa e ele percebe como é o que é o que é tem uma coisa aí dentro dessa estatística hoje o que mais você vê em sala de aula evangélico e católica você não vê tanta religião com muita experiência com porque é igual o filho de avalia se não tem coragem eles não falam eles não falam eles não falam dificilmente eles não falam quando eles falam existem tem mas eles não sentem eles não sentem eles se expressam mas quando eles se expressam mas quando eles se expressam através de medo por quê? porque alguém colocou medo neles é é é é é questão de demonizar a religião dos outros sim é a questão então hoje a complexidade de sala de aula é mais católica e evangélica mais evangélica do que católica é por quê? eu vou te falar por quê? segunda-feira agora eu estava até o primeiro evangélica dando uma palestra e entrou uma menina de 32 anos e essa menina eu estava dando uma palestra de universidade da bíblia todo mundo lá mais de tinha uns 40 pessoas ali entrou pedi para cada um se apresentar e uma menina lembrou e falou assim olha eu quero fazer aula eu falei quem é o pastor da igreja ela falou conhece ó eu vim disso eu vim daquilo eu agora saí com outra igreja de evangélica todo mundo me abandonou eu estou sofrendo eu quero Cristo eu falei vem cá eu vou orar por você e você vai receber Cristo mas não perna a tua vida o que que está acontecendo hoje que os evangélicos eles estão indo atrás eles estão buscando uma entrevista muitos anos atrás com um chico ali eu falei assim por que que a igreja católica ela está perdendo o domo no Brasil pelo domo dos evangélicos sabe qual foi a resposta dele ele falou assim e os evangélicos estão na rua correndo atrás de vidas estão na rua correndo atrás de almas o catolicismo parou o que ele se supou em algumas áreas calma foi o que ele falou ele ser o católico ele ser o católico então o que que nós fazemos estamos uma coisa evangelizando estamos no peco é o que nós fazemos então hoje está crescendo quanto tem de evangélico no Brasil aproximadamente 33% é evangélico então essa complexidade não vai gerar mais mudança não vai gerar mais mudança não vai gerar mais mudança na mulher porque eu não sei como é que é que é o trabalho dele diretamente não sei aprendi muito tá mas hoje a igreja católica ela sempre foi a universal catolicismo no nome universal ela